Fala, galera! Feijão aqui na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o resultado. Faz tempo que eu não faço vídeos assim. Então, vamos lá. Batch365. Estou com uma banca de R$186. Então, vamos lá. Histórico. Ganhos e perdas, últimas 24 horas. Então, R$86,00 nas últimas 24 horas. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, a estratégia que eu tenho usado. Então, minha banca era de R$100,00. Então, eu estou quase dobrando a banca, entrando com R$0,75. Tem batido muito, mas a estratégia é bem bacana. E eu vou pausar o vídeo aqui agora, porque eu não vou conseguir continuar. Mas daqui a pouquinho eu volto para vocês, dois segundos. Eu já continuo e mostro tudo com detalhes, fechou? Então, para vocês, daqui a dois segundinhos eu estou de volta. Valeu!